É um colega do canal aí, eu filmei a parecida, ele achou muito bacana, de cidade, quanto que eu morei, que eu amo. Falei que ia passar de novo pra filmar melhor, mas por causa desse negócio de pandemia, o comércio aqui tá fechado. Só tem duas barrancas, aqui a parecida, paraíba é onde tem rede, rede, panela, lençol, tudo é mais barato aqui. Essas lodinhas aqui são tudo cheias, todos os ônibus que vai pro Juazeiro do Norte, fazer turismo, sempre passam por aqui pra comprar as coisas. Param né, pra comprar. Inclusive aqui ó, mas tem uma aqui desse lado ó. Como é que tá? Eu agora vou comprar uma churrasqueirinha dessa aqui ó. Irmã, tá quanto é de churrasqueiro irmã? Deixa eu filmar aqui ó. É, isso. 110, 110, 110 e 80. E as maiores irmã? E tem uma de 150 gramas, a gente é cheia. Eita, vai pegar. Eita fina, essa outra ela não tira outra dessa não. Rapaz, saiu a ponta. Beleza irmão. Deixa eu terminar aqui, eu vou levar uma churrasqueirinha aqui, eu vou ver aqui. Vou ver aqui comigo. Pois é aqui ó, a parecida. Como eu falei que ia filmar direitinho. Mostrar pra vocês, tá aqui. E tem boneca e tem tudo aqui ó. Aparecida paraíba. Valeu irmão caminhoneiro. E eu mando mais uma pra vocês.